Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba Tá eu e o Diego aqui e eu quero dar umas aceleradas, tá ligado? E o Diego vai me filmar o clássico Urbans, né? Vamos ver se a gente pega o corredor, dá uma volta aqui no entorno da loja E aí voltando pra loja eu tenho uma novidade pra vocês, tô aqui ó, com o Diego Aí chegando lá na loja vou mostrar uma novidade Gravei que eu vou falar um negócio Posso falar um negócio? Vou rapidinho Fala meu querido Corredor, vem, vem com isso Corredor, vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL 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 Go Roller Skate Shop Chegamos E é isso galera Chegamos na Go Roller Skate Shop E esse patins Como eu falei pra vocês Ao decorrer do Urbans com Zamba O HDLine Skull Está de volta No mercado nacional E aqui O meu patins Que eu estou usando Vocês viram nos últimos vídeos É no Rio de Janeiro Os últimos Urbans com Zamba Eu estou com o Skull Pretinho Ele é original dessa forma Que vocês estão vendo aqui R$7,99 Por apenas R$7,99 Você vai poder iniciar na patinação Ou se você tem um patin soft boot E quer ter seu primeiro hard boot Está aqui H&Line Skull Lembrando Que para ser igual O que eu estou usando no vídeo Tem que ir com a roda melon E aí fica R$100 E aí fica R$100 a mais De R$7,99 Vai para R$8,99 Cara R$8,99 Você vai ter o patins igualzinho Esse que eu faço Por Urbans com Zamba Está aí Lembrando que você pode fazer As customizações Tem uma nova cor também Esse azulzinho aqui Combina com meu capacete E Só para deixar clara uma coisa Galera No pretinho Com exclusividade Aqui na GoHoller Então é isso Está aparecendo aí na tela GoHoller.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp Que a gente está aqui Para te atender da melhor forma E é isso Eu espero que vocês estejam gostando Desse vídeo do canal Da mesma forma Como eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir mais e mais A cultura da patinação E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é terça-feira Às 10 da manhã Até lá Galera Paredão Estão uns buracos ali Porque vendeu Paredão E coisa linda Tchurururu